E aí pessoal, boa noite, boa noite, beleza? Como é que tá as coisas aí? Todo mundo aí de boa. Galera, quero falar pra vocês uma novidade aí. A princípio, talvez, o pessoal não vai entender o que tá acontecendo, tá muito, muito, muito cruel, mas é coisa boa. Não é coisa ruim não, é coisa ótima, muito boa. Pra mim é muito bom. Só que a princípio eu não posso falar muita coisa ainda aí, porque eu já vi como é que é, né? Energias negativas, coisa e tal, né? Mas tem alguns amigos que já sabem, mas eu já confidenciei a eles e solicitei a eles que não falasse nada por enquanto. Porque não há necessidade também, não depende de ninguém, não há necessidade. Só que em respeito ao grande carinho que eu tenho por todo mundo, o carinho que vocês têm por mim, o carinho que todo mundo dispensou a mim. Eu informo a vocês aí que eu estou fazendo acordo na Expresso Adorno, na empresa Qual Trabalho. E teremos novidades aí pra janeiro. Até lá eu vou resolver outras coisas, que são coisas boas, não são coisas ruins. Estou muito bem, graças a Deus, obrigado. Está tudo ótimo, 100%. Vou gravar um vídeo lá com o meu gerente, vou mostrar pra vocês que estou saindo super bem, que a empresa está de portas abertas, que está tudo 100%, que não teve nenhum tipo de problema e que é uma decisão minha mesmo. E eu estou aguardando essa semana aí pra fazer um acerto, um acordo amigável com a empresa. E espero que vocês compreendam aí, mas vou deixando vocês informados, sempre que eu puder vou fazer algum vídeo, alguma coisa, pra mostrar pra vocês aí o que está fazendo. Não tem nada de trabalhar na IVECO, o que nem o pessoal estava falando aí. Não tem nada disso, é algo totalmente diferente. E as novidades virão lá pra janeiro mais ou menos, que daí eu vou informar vocês tudo certinho. Os vídeos vão continuar, serão ótimos vídeos. Vídeos surpreendentemente bons, diferentes do que vocês tudo... Ah, meus cachorrinhos, estão brigando, né? Diferente de tudo que vocês já viram antes, serão vídeos exclusivos. E o canal vai continuar. A propósito, vai bombar muito mais, porque terá grandes novidades. A página no YouTube também, no Facebook, vai tudo continuar do mesmo jeito. A única diferença é que eu estou fazendo um acordo da Expresso Adorno, na empresa com a qual eu trabalho há quase 10 anos já. Estou saindo de bem, saindo de boa, é um acordo amigável, 100%. E aguardem, aguardem que, ó, novidades boas. E peço aos meus amigos, aqueles aos quais eu considero muito, que já sabem por parte do que está acontecendo, que, por favor, deixem em off por enquanto, para que influências negativas, se é que tem alguma coisa assim, né? Energia negativa não atrapalha, mas não vai atrapalhar não. Vai não. Vai estar tudo 100%, vai estar bom demais. Maravilhoso. Coisa muito boa para mim, novidades virão para frente. Não adianta perguntar, falar coisa aí que, a princípio, é o que eu tenho para falar para vocês, é isso aí. Mas vai continuar o canal, vai continuar o YouTube, vai continuar tudo 100%. Só vai dar uma paradinha aí até janeiro, mais ou menos. Mas ainda vou fazer alguns vídeos aqui por perto, dando algumas dicas. O que aparecer, alguma novidade aí, nós estamos botando aí para vocês aí. Mas é, novidades virão, novidades boas, e para mim é muito bom, uma nova experiência, e não é nada do que vocês estão imaginando, absolutamente nada. Tudo que vocês imaginarem, não é. Mas é, tem relação com o transporte também, e vou continuar dirigindo, vou parar por aqui, tá bom? O mais é, aguardem até janeiro. As novidades boas vão vir. Valeu, galera, um abraço. Espero que vocês não me abandonem, e que continue prestigiando aí, esses trabalhos com a gente, embora a gente sempre está passando algumas coisas para vocês, eu não vou deixar de fazer os vídeos, e não vou deixar de, deixar vocês sempre a par e contar algumas coisas para vocês. Valeu, galera, me desejem sorte, porque é uma nova etapa da minha vida, uma mudança muito boa, e logo, logo vocês vão saber, tá bom? Um abraço. Pode chutar o que vocês quiserem aí, que não tem problema não. Pode falar o que quiser, que vai estar tudo de 100%. Valeu, galera, um abraço.